Entender uma doença mental é difícil para a pessoa que está a enfrentar e para os que estão à sua volta. Reconhecer e lidar com os sintomas são dois dos muitos desafios que a família enfrenta. Por exemplo, uma pessoa que está a sentir tristeza e falta de motivação pode estar a sofrer de depressão. Mas quando mostram sintomas estranhos, como ouvir vozes ou acreditarem que alguém está a espiá-los, estes sintomas apontam para uma psicose. Os sintomas psicóticos alteram a capacidade do indivíduo saber distinguir entre o que é realidade e o que não é. A pessoa que sofre de uma psicose pensa e sente coisas que mais ninguém ao seu redor sente. O cérebro produz essas sensações em lugar dos cinco sentidos da pessoa mostrarem o que está realmente presente no ambiente à sua volta. O pensamento, o raciocínio e o humor sofrem alterações, causando confusão e muitas vezes perigo para o indivíduo e para a sua família. Esses têm dois tipos principais de sintomas psicóticos, as alucinações e as ideias delirantes. Quando o cérebro gera sensações, tal como as geradas pela visão, toque, olfato ou audição, mas que não estão a ocorrer no ambiente, o doente está a lidar com uma alucinação. As alucinações não são reais. Por exemplo, uma alucinação auditiva envolve escutar vozes ou sons que mais ninguém escuta. A psicose pode levar a pessoa a escutar vozes, chamando pelo seu nome, a dar instruções e a dizer coisas negativas ou que a perturbem. As alucinações visuais implicam que se veja coisas que mais ninguém vê. E as alucinações olfatórias envolvem sentir cheiros que os outros não sentem. Como, por exemplo, sentir que algo está a cheirar mal, quando na realidade não há nada. Ou sentir um cheiro persistente de metal, fumo ou gasolina que mais ninguém sente. Em cada um desses casos, é o cérebro que cria essas alucinações. O segundo tipo de sintomas psicóticos são as ideias delirantes, que levam o indivíduo a acreditar em algo que não é real. São convicções fixas e persistentes, que não são compartilhadas nem comuns, entre pessoas da mesma cultura e religião do indivíduo. Os delírios ou ideias delirantes podem ser difíceis de identificar. É por isso que é muito importante, quando a família tem a oportunidade de falar com um dos profissionais envolvidos no tratamento, que relatem sobre o que o paciente está a dizer e a fazer em casa. Não importa o quanto esse comportamento seja estranho ou vergonhoso, é exatamente essa informação de que os profissionais de saúde necessitam para poder ajudar. E são os familiares, muitas vezes, os únicos que podem fornecer essas informações. As pessoas com ideias delirantes acreditam em coisas que não existem. Por exemplo, elas podem acreditar que estão a ser seguidos e observados, que outras pessoas querem lhes fazer mal, que outras pessoas conseguem ler os seus pensamentos, ou que eles próprios podem ler os pensamentos de outras pessoas, ou que os seus pensamentos não lhes pertencem, que foram introduzidos por alguém ou por algo, ou que eles têm poderes especiais ou talentos excepcionais. Os primeiros sinais de psicose são Dificuldade em se concentrar, pensar ou entender Alterações no sono, apetite, humor ou no nível de energia Atitudes ou ideias bizarras, fora do normal para essa pessoa Desconfiança exagerada Pensar, falar e comportar-se de uma maneira que não faz sentido Por exemplo, pensar que o sol está a segui-lo Falar sozinho ou mudar de tópico constantemente Perda de interesse nas atividades habituais Desejar estar só Descuidar da higiene pessoal Ou dificuldades no trabalho ou na escola E quais são as causas dos sintomas psicóticos? Os sintomas psicóticos são sintomas de uma doença mental, tal como a esquizofrenia, o distúrbio bipolar, e podem ocorrer mesmo nos quadros de depressão grave. Esses sintomas não desaparecem por si próprios e necessitam de tratamento e medicações. Também podem ser causados por uma doença física, como uma trombose, uma febre, ou ocorrer em quadro de intoxicação ou abstinência ao álcool ou outras drogas. Quando os sintomas psicóticos são causados por doenças físicas ou por uso de álcool ou drogas, eles são normalmente temporários e melhoram assim que a situação médica se resolva. Independentemente da causa da psicose, é muito difícil conviver com familiares que estão a apresentar esses sintomas. A família pode se sentir sozinha, revoltada e confusa. Tal como a mãe do Paulo, um jovem que sofre de esquizofrenia e tem ideias delirantes do tipo persecutório. Paulo, tu queres almoçar com a mãe? Não posso agora. O vizinho já passou em frente da casa duas vezes. Ele pensa que me engana. Tenho que ficar do olho. Não sejas estúpido. Ele anda de ser para vigiar-me. Espero de apanhar-me de traído para fazer mal. Tenho que ficar do olho. Sempre implicar com o vizinho. O pobre do homem não pode passar em frente à janela. Para com isso. Para a pessoa que sofre de psicose, todas estas crenças são verdadeiras e reais. Ao negar que o vizinho está a persegui-lo, a mãe do Paulo está-lhe a causar mais ansiedade e a chamá-lo de mentiroso. Mas o Paulo realmente acredita que está a ser espiado pelo vizinho e que este lhe quer mal. Não é possível convencer o Paulo do contrário. É natural querer discutir quando as coisas não fazem sentido para nós. Mas isto geralmente resulta numa briga. Tente entender que estas ideias e comportamentos estranhos fazem parte da doença e não acontecem de propósito para o irritar. Vamos agora ver como a mãe do Paulo pode reagir de um modo mais positivo, que não aumenta a agitação que o Paulo está a sentir. Eu sei que ele te põe nervoso e que tens que ficar atento. Que tal o comemos aqui na sala? Está bem, mas vou ficar aqui ao pé da janela. Então vou deixar aqui o tabuleiro para ti. Como podem ver, a mãe do Paulo manteve-se calma porque ela sabe que as ideias do Paulo sobre o vizinho são ideias delirantes causadas pela doença e aprendeu a não discutir com ele. Porque as ideias delirantes do Paulo não foram contrariadas diretamente, ele acalmou-se e lanchou. Quando está a lidar com um familiar com psicose, é melhor validar o medo e a ansiedade que esta pessoa sente, em vez de o confrontar. A Fátima sofre de depressão e tem alucinações auditivas. Oi Fátima, como foi seu dia hoje? Pelo visto não muito bom, não é? Não dormi nada. Estou cansada. Eu ouvi a voz da minha mãe a chamar por mim. Fátima! Fátima! Eu acho que ela me queria dizer qualquer coisa importante. E o telefone? O telefone não parou de tocar. E quando eu atendia não havia ninguém do outro lado. O marido da Fátima pode reagir negativamente, minimizando a fadiga e transtorno que ela sente e tentando convencê-la que não é possível ter ouvido a voz da mãe. Fátima, quantas vezes já te falei? Sua mãe não está mais inteligente. Fazem 10 anos. Ela morreu. E esse negócio com o telefone, Fátima? Olha essa casa. Dá uma olhada. Em volta. Você precisa fazer algo da sua vida, Fátima. Você precisa fazer algo da sua vida. A reação mais positiva seria de aceitar que a Fátima tem alucinações auditivas que a levam a acreditar que está a ouvir a voz da sua falecida mãe. Ele não consegue convencê-la de que não existe uma voz ou um telefone a tocar e dizer-lhe que estas coisas não existem só faz com que a Fátima se sinta mais perturbada e ansiosa. O cansaço e falta de motivação não é preguiça da sua parte, mas sim um sintoma de depressão. Agora vamos ver como ele poderia reagir de uma maneira mais positiva. Oh, meu bem. Sei que andas mal disposta, sabe? Com esse negócio do telefone ficar tocando, escutando vozes, achando que é sua mãe. O que você acha da gente ligar para o médico? Talvez ele mude os medicamentos, passe uma nova receita para você. Você pode ficar menos nervosa. Está bem. Marca a consulta. E por último, o Mário tem ideias delirantes do tipo ciúme patológico. Ele está convencido que a esposa o está traindo. Essa suspeita não tem fundamento, ele não tem provas de qualquer traição, mas, tal como outras ideias delirantes, essa é uma ideia fixa. Olá, Mário. Porquê é que demoraste tanto? Onde é que estiveste? O teu carro demorou e demorou mais que o normal. Mentirosa. Onde é que estiveste? Tu pensas que me enganas. Com quem é que estiveste? A esposa do Mário já está habituada a estas constantes acusações, que para ela não fazem sentido nenhum. Tem dias em que ela dá explicações detalhadas e até provas de que não está a mentir e mostrar-lhe que ele não tem fundamento no que diz. Mário, eu já te falei, eu nunca ia te trair. Sabe do meu horário do trabalho e, olha, tenho até a prova aqui do horário do subway. Quer ver? Está aqui. Além do mais, eu estava com a Eugênia. Liga para a Eugênia se não acredita em mim. Pois, o problema é que a Eugênia está sempre a encobrir tudo e isto não prova nada. Tu precisas muito bem ter saído do trabalho mais cedo para ir ter com ele. Tem dias em que a esposa do Mário se ofende com as acusações, perde a paciência e até fica zangada. Porquê é que demoraste tanto? Onde é que estiveste? Eu já falei que o autocarro atrasou e atrasou mais do que o normal. Mentirosa! Onde é que tu estiveste? Tu pensas que me enganas? Com quem é que estiveste? Outra vez essa cena. Me chamando de mentirosa, sempre me acusando, sempre desconfiado. Eu acho que você está... É doido! Deveria ir para um psiquiatra. Está ruim da cabeça! Eu não estou doido! E tu não faças pouco de mim! Tu vais ver. Eu vou-te apanhar e depois vais ver o que é que eu te faço. Como podem ver, quer a esposa tente provar a sua inocência ou tente reagir com indignação, nada funciona. A convicção do Mário de infidelidade é uma ideia delirante. Não há nada que se possa dizer ou fazer para que ele mude de ideias. Isto põe a mulher em risco de ser insultada ou ser vítima de agressões. A melhor reação é de se manter calma. Responder honestamente às perguntas sem elaborar muitos detalhes. Se ele insistir, tente distraí-lo. Com quem estiveste? Já falei que eu me atrasei por causa de um autocarro. Não acredito. Já me atrasei por causa de um autocarro e agora eu vou começar a preparar o jantar. Tu não te atrasarias se eu tivesse ido com ele. Está com fome ou não? Sim. Devo preparar o jantar ou não? Sim. Bife ou galinha? Bife. Ok. Vou fazer uma salada e um arroz para acompanhar. Como pode ver nesses três exemplos não é fácil lidar com um familiar que sofre de psicose. Tenha em mente que o que nos parece estranho é real para esse membro da família. Se tem dificuldade em entender esses sintomas imagine o quanto deve ser difícil para o seu familiar. Algumas dicas para se lidar com o familiar quando estiver em crise são, por exemplo, evite olhá-lo diretamente nos olhos quando estiver agitado. Evite tocar a pessoa quando estiver zangada ou agitada. evite discutir ou ridicularizar a pessoa principalmente em público. Nós não devemos também tentar bloquear ou prender a pessoa contra a sua vontade. E não devemos também ser muito exigente nas nossas expectativas com relação a essa pessoa. Não devemos dar sermões gritar ou usar sarcasmo. Não adianta normalmente insistir em tentar convencer a pessoa de que tudo que ela está a viver é errado ou irreal. Isso é uma reação comum, uma maneira de lidarmos com isso perante um membro da família com sintomas psicóticos. Mas nós devemos tentar evitar porque em geral não ajuda em nada. As melhores estratégias para melhorar a convivência com o familiar em crise são empatizar com a angústia dele. Tentar apoiá-lo e manter-se calmo. Fale lentamente de maneira clara e calma. tente usar frases curtas e simples. Se não obtiver resposta, repita a mesma frase ou pergunta calmamente. Dê uma só instrução ou pedido de cada vez. Quando quiser falar com o seu familiar, procure um momento mais adequado, não quando ele estiver agitado. Evite forçar o assunto se ver que isso requer um esforço muito grande por parte do seu familiar. Também é importante organizar para ele uma rotina diária para que a pessoa tome os medicamentos e durma a horas previamente marcadas. E relatar qualquer comportamento bizarro ou estranho ou mesmo qualquer recaída de sintomas ao terapeuta ou médico que trata do seu familiar. Elogie bastante os comportamentos positivos que ele apresentar e ignore certos comportamentos. Por exemplo, se a pessoa estiver falando sozinha e você vê que não há nenhum perigo para ela mesma ou para si. Os familiares que aprendem a reagir dessa forma sentem que se torna mais fácil conviver com o seu ente querido. A psicose tende a ser uma doença crônica e com a qual é difícil de lidar, mas muitos familiares escolhem participar do plano de tratamento. O seu envolvimento melhora não só a qualidade de vida do paciente, mas também a sua própria ao tentar fazer tudo ao seu alcance para ajudar o seu familiar. Se você precisa de apoio para si ou para o seu familiar, por favor, fale com o seu médico de família para que ele possa encaminhá-los aos devidos serviços na sua comunidade. Legenda Adriana Zanotto